A rodovia BR-153, que passa pela cidade, registrou um aumento no número de acidentes. Em dois anos, 38 pessoas morreram nesta rodovia. O acidente com a Gisele aconteceu exatamente neste cruzamento. A imprudência ao dirigir é a principal causa de acidentes no trânsito. Mas ela pode ser evitada. Não mexer no celular enquanto no volante, ou não ingerir bebidas alcoólicas antes da direção, são medidas que podem prevenir de acontecer o pior. A legislação brasileira, que prevê a fiscalização da direção sob influência de álcool, prevê que qualquer concentração de álcool no organismo já sujeita o condutor às consequências da lei. Por isso se chama Lei Seca. A ideia é a tolerância zero, para que a gente possa combater uma das maiores causas de acidentes no trânsito, que é a ingestão de bebida alcoólica. Caso o aparelho, conhecido como bafômetro, constate qualquer concentração de álcool, o condutor recebe uma multa gravíssima, no valor de quase 3 mil reais. Além da suspensão do direito de dirigir, e ainda o veículo pode ser retido. Nesse caso, principalmente no caso da direção sob influência do álcool, a legislação inverte o ônus da prova. Então é o motorista que tem que provar que não está embriagado, e não a polícia provar que ele está embriagado. Sendo assim, o motorista que se recusar a provar, através dos meios disponíveis, que não está embriagado, ele estará sujeito às multas e consequências administrativas no mesmo valor como se estivesse embriagado. A fiscalização é rigorosa e as punições são severas, porque o álcool e a direção não combinam. E eu convidei a Silvia Onze, psicóloga, para explicar um pouco sobre os efeitos do álcool no nosso organismo. Vamos dar uma volta, Silvia? Sim, claro. Silvia, o álcool é comum nas festividades, em comemoração? Muito comum. O álcool é considerado, assim, atualmente, como um hábito comum mesmo. Ele é aceito socialmente, porque ele facilmente é encontrado nos lugares. Então, você, em qualquer lugar que você vai, você pode ir comprar álcool, né? Como saber que a pessoa já está atingindo o nível de dependência do álcool? Então, quando ele se torna independente do álcool, ele não consegue ficar sem, a gente pode considerar, então, que é uma doença. Sendo uma doença, né? Quando parte de uma doença, é considerada uma doença grave, muito grave. E é muito difícil de tratar, porque é como se fosse uma droga, né? E é considerado quase que irreversível. E quais são os principais efeitos que o álcool causa no nosso organismo? O álcool é muito interessante porque, assim, ele tem um efeito prazeroso. Porque como mexe com hormônios, né? Quando ele cai na corrente sanguínea e tal, faz parte da serotonina, dopamina, que é os hormônios do prazer. Então, é como se você tivesse comido, por exemplo, muito chocolate. Uma outra coisa é a neurotoxicidade, ou seja, causa a morte dos neurônios. Quanto mais você bebe, mais você quer beber, porque o efeito vai diminuindo, né? Você precisa aumentar, ingerir mais álcool pra que tenha mais efeito desejado. Se você, por exemplo, parar de beber abruptamente por oito horas, por exemplo, a pessoa começa a sentir irritabilidade, aumenta a ansiedade, ela tem uma fadiga muito grande. E o álcool no organismo, ou a embriaguez, enquanto a pessoa está dirigindo, o que que ele atrapalha? Ele atrapalha muito porque como ele cai na corrente sanguínea, né? Porque tem etanol. A pessoa atinge partes do cérebro que são partes responsáveis pela locomoção, pela memória e até pela respiração. Então, por isso que a pessoa tem apagão, não lembra nada, não consegue nem andar, vai cambaleando, né? A pessoa não consegue nem respirar direito, fala com dificuldade. Atrapalha também a pensar? Sim, a parte cognitiva, completamente. Então, eu gostaria só de reforçar o conselho. Se beber... Não dirija. Não dirija, por favor, né? O caminho para a diminuição de acidentes está na conscientização. Quanto mais as pessoas entendem o tamanho do perigo, menos arriscam a dirigir depois de beber. O que a gente está vendo hoje é que está diminuindo a gravidade dos acidentes. Antigamente, a gente tinha acidentes com mortes. Alguns feriados, as estatísticas já mostram que isso está reduzindo o número de mortes. Então, a gente tem ali uma redução da gravidade dos acidentes e uma prevenção da vida. Isso é muito bom. Quando a gente fala em manter a vida, a gente fala não só em manter uma pessoa. A gente fala em manter um pai, uma mãe, um filho, um avô, um neto, uma criança. É uma pessoa da sua história. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. É uma pessoa que faz parte não só de você, do outro também. A CIDADE NO BRASIL